Bom, estamos aqui, o nosso objetivo hoje é subir de nível. O objetivo é subir o nível. Nível. Temos que subir o nível porque realmente, galera, tá procurando o jogo, tá difícil, hein. Subir o nível porque simplesmente eu quero ir para as ranqueadas, né. Mas eu acho que mais fácil para subir de nível aqui é você jogar com um time, né. Eu acho que é mais fácil, não tenho certeza, mas eu acredito que deva ser realmente mais fácil. Bom, eu vou tentar jogar com um soldado, eu não sou muito bom, eu sou melhor com um soldado, né. Já que eu estou jogando mais. Bom, vamos esperar aqui começar a partida, enquanto isso vamos... Vocês me recomendarem? Alguém recomenda algum... Algum player? Específico? Eu... Estou aprendendo a jogar com um soldado por enquanto, não estou muito bom não. Mais ou menos, mais ou menos, até que estou fazendo umas paradas ilegais. Galera, eu comecei a jogar Overwatch semana passada, então estou ainda... Noob ainda aqui nesse negócio. Caraca, escurão isso aqui. Estou meio noob ainda, mas... Vamos melhorar aí aos pouquinhos. Nesse estilo de jogo aqui eu comecei a jogar... Paladins, cara. Paladins é muito legal também, eu gosto pra caramba. Lembra bem Overwatch, mas é um pouco diferente. É um pouco, mas é parecido. Não está rolando nada? Está rolando só um tiroteiro gratuito aqui, não está rolando nada de... Vai voar pra tua vó, toma. Eu estou ficando nervoso com isso aqui. Estou muito nervoso com isso aqui. Estou muito nervoso com isso aqui. Estou tomando tiro aqui de alguém. Ah, deixei uma partida. Agora sim, vamos lá. Carregando Rota 66, agora vai começar a brincadeira. Agora sim. Agora eu gostei. Eu vou de soldado mesmo. Tocida, vai ficar com torcida mesmo no vídeo. Vamos lá. É bom com time né. Não tem nenhum herói tanque, nem um curandeiro. Que droga né. Não, apareceu um curandeiro. Quem é? Não tem nenhum herói tanque, quer dizer, nenhum monstrão. Será que vai entrar alguém? Não sei também. Por isso que tem que ter um time. Por isso que o melhor desse jogo aqui é você ter um time. Não tem jeito. Somos todos soldados agora. A tradução é boa né. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui como? Não era para você estar morto. Como é que eu faço para pichar? Ah sim. Pichação é grafiteira. Grafiteira, não é pichação é grafiteira. Vamos lá, quero ver essa bagaça aqui. Vamos ver o watch. Vamos ver o watch. Já tem gente ali. Escoltar, vamos lá então. Não é muito simples não em. Eita, morri. Pô, antes. Na hora que eu escapei. Pô, mas eu vi alguém me curando. Alguém me curou não. Filho da mãe. Alguém me ressuscitou. Aí. Toma. Tô escoltando. Vai andar não? Anda ai Cacilda. Por que não anda? Toma. Agora sim. Vamos andar Cacilda. Vamos andar. A gente vai aqui. Vai passar para trás né? Safadão. Sei lá né. Tô escoltando aqui Cacilda. Vamos escoltando. Vai. Vamos que vamos. Vai, vai meu filho. Anda ai Cacilda. Está indo bem. Quem está na frente. Vamos pegar aqui um gaizinho aqui ó. Na minha época eu tenho muito obrigado. Essa carga é ótima né. E a carga é chegando ali. Tomando tiro. Toma ali tiro. Obrigado pela cura. Eu tenho cura aqui também. Vamos nos curar aqui ó. E o cara voltou aqui. Filho da mãe. Toma. Putz grilo. O cara explodiu maluco. Vai te lascar. Fui ressuscitado. Valeu obrigado. Cuidado. Esse maldito voa. Tem outra aqui ó. Toma. Cadê a carga? Cadê a carga? Vamos escoltar. Vamos escoltar. Pronto. Vai se danar. Chato pra caraca. Opa. Segura a onda melhor. Quem é o que está aqui? Alguém transfurou. Pô. Fiquei congelado também. Filha da mãe. Essa mulher me congelou. Putz. Olha que eu mandei meu míssel nela. Vai esquentar nada. Vai esfriar. Tá mandando só essa porcaria aqui. Tamo aqui. Tamo aqui. Time bom. Peguei um time bom. Finalmente peguei um time bom nessa bodega. Preciso. Ah. Fui eliminado cara. Putz. Grila. Câmera de abate. Ninguém vai me ressuscitar não? Não. Não fui ressuscitado. Putz. Lançar lá de baixo. Pra qual lado que é? Não sei. Não. Pra cá mesmo. É. Tá um bom jogo. Tá um bom jogo. Tô gostando. Ah. Fechou ali. Cacilo. Era pra cá mesmo. Caraca. Estamos transportando a carga. Estamos transportando. Olha. Olha o tancão aqui. Vai meu filho. Abre aí. Aqui que é o bicho. Aqui é o bicho porque aqui meu irmão. O cerco fecha ali dentro. É o inferno. Tá bom. Já joguei essa fase. Olha o que eu tô lembrando aqui. Bom. Mas meu time era ruim quando eu joguei também. Pô. Esse time aqui é muito bom cara. Vou fazer verdade com esse maluco aqui. Que time bom. Aqui é o bicho cara. Esse lugarzinho aqui. Eu não consegui sair daqui quando eu joguei. É. Tá indo bem aqui. Por enquanto. Toma. 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 É. Meu time é bom. Gostei. Meu time é muito bom. Yeah. Valeu time. Esse aqui é time bom cara. Peguei um time bom. Depois. Depois de umas quatro jogadas. Peguei um time bom. Finalmente. Vitória. Gostei. É like. É like sensacional. Gostei pra caraca. Muito bom. Muito bom. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo aqui. Ver o que que vai rolar. Mas eu gostei. Caraca. Bom demais. Meu amigo. Vitória. Vitória. Quem foi que melhor jogador desse partido. Da Arcário. Pô. Mas é muito bom esse jogo. Muito bom mesmo. Vamos continuar. Equipe. Pô. Claro. Equipe dessa. Campeão. Vamos continuar. E vamos pro próximo jogo. Vamos ver. Se todo mundo quer continuar. Gaudencio quer continuar. Quim um 27 quer continuar. Pô. Muito bom. Medalha de ouro. Pá. Eliminações 5. É. Até que eu não fui tão ruim não. Morri três vezes. Mas fui ressuscitado duas. Pô. Tá bom pra caramba. É. Delícia de partida. Gostei.